Se você passar a sua vida toda sabendo a mesma coisa que foi ensinada para todo mundo, ou seja, o pretinho básico, o arrozinho com feijão, o procedimento clínico, a restauração, o tratamento ortodôntico, os laminados cerâmicos, o implante, você está o quê? Na manada, você está no bolo do bastantão, como dizemos aqui no sul. Ou seja, você é simplesmente só mais um no mercado. Ah, Marina, mas eu quero me diferenciar, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero poder sair dos convênios, eu quero poder ter mais margem, eu quero poder comprar meu imóvel. Certo, então para isso, meu amigo, minha amiga, você precisa saber coisas que as outras pessoas não sabem. Você só não tem a prosperidade que você deseja, você só não tem os imóveis que você deseja, ou o tempo livre que você deseja para ter com a sua família, porque você ainda não sabe algumas questões que muitas pessoas já sabem. Ocorre que, antigamente, os profissionais que se destacavam, que nós sempre chamamos de outliers, ou seja, pessoas que se destacam na multidão, eles levavam décadas para descobrir esses elementos, levavam décadas para ter uma credibilidade no mercado, para se destacarem, e isso era um lugar para poucos. Só que hoje, gente, o conhecimento, ele é difundido online, ele está disseminado, ele está disponível para você. Basta que você compreenda que para você ter os seus sonhos na sua frente, prontos para você realizar, você precisa saber mais do que o básico. Se você ficar com os conhecimentos que são ensinados nas escolas e nas universidades, você vai ser só mais um no meio da multidão. E aí você vai passar a vida toda reclamando e encontrando desculpas que vão justificar a sua inação, ou seja, a sua falta de habilidade para agir. O mundo é totalmente novo e novas habilidades são essenciais agora. Habilidades, eu chamo que não são habilidades clínicas nem habilidades técnicas. As maiores empresas do mundo atual são feitas por grandes líderes. E mesmo você, sozinho no seu consultório, ou se você não tem consultório, se você tiver uma habilidade de liderar, de influenciar pessoas, você vai saber vender melhor para o seu paciente sem parecer um vendedor. Você vai agregar mais valor no seu trabalho, no seu serviço, de uma maneira ética e elegante. Você vai influenciar os seus colegas ao seu redor para valorizarem mais o seu serviço. E você vai transformar o mundo. E isso é o que eu quero te ensinar aqui.